Música Tá na hora, tá na hora Tá na hora de SBLUE S Pula, pula, corre, corre Que eu vou responder as perguntas tudo Melhor a rima, né? SBLUE S155 para vocês, meus queridos Aquele quadro de perguntas e respostas Baseado no SBS dos volumes encadernados E o Ombis, os integrantes da curadoria desse mês de outubro São Eduardo Martins, Clédson Carlos O maior fã de Sanji que vocês podem conhecer na vida Clédson Carlos Vitor Pedro Pereira, vamos embora! Eles têm uma introdução aqui Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Eles estão muito loucos Do All Blue, do Sampa Night Club, do Cabaré Da Tolinha Da Feirinha de Boa Viagem E desse Brasil, mano Tudo em boa, tudo tranquilo Jogando aqui, cara, o coroa com esquilo E se você me perguntar Esquilo ou estilo, velho? Você tá muito louco aqui nas introdução Se você me perguntar o nome da Eva Eu também não sei, na verdade Tamo tudo louco, que nem a Big Malocona Mas eu não fico assim com Eva, meu filho Eu fico assim com doce Então Segue mais um SBLUE S agora Em sua edição 155 Um super abraço dessa curadoria autoproclamada Grande, hiper, belíssima Fascinante frota dos condorianos Estamos sinceramente felizes Por participar desse projeto Que é o All Blue Enquanto partilhamos teorias Fanfarronices e etc Acerca dessa fantástica obra Que é o One Piece Além de, claro, ajudar na seleção De perguntas, teorias Cretinices para o SBLUE S Que esse seja mais um Dentre muitos e muitos outros A acontecer Mas se a sua pergunta Não foi selecionada Não fique triste, amiguinho Não fica, não Ainda mais uma semana Para esta curadoria Selecionar as perguntas Para o próximo SBLUE S E com a propina certa Digo, o devido incentivo Sua pergunta estará aqui Então vem, vem, vem Pro KG Você também Eu não cantei no ritmo Mas tudo bem Vamos primeiro Para as perguntas do site E já diga aí Tá me seguindo nas redes sociais Tem novidade rolando no Instagram Tem muita coisa rolando no Twitter também Vamos fazer o seguinte Ai meu Deus Duas redes É muito complicado de seguir Que não é, né Mas vamos fazer o seguinte Me siga só no Twitter hoje É a sua missão Vai lá no Twitter Me siga Vamos para as perguntas do site Aqui Deixa o like maroto Beleza Se inscreve no canal E perguntas do site Henrique Lima E você Boa noite jovens da curadoria E a curadoria responde Só se for para você Seu Não, é brincadeira Desculpe capitão Pela ausência Voltando à ativa Gostei de ver, viu Estava com saudade De dançar Gagageia aqui de nervoso Gustavo Lima Com seu nome, viu Meu filho E aí, ó A pergunta do Henrique Lima E você É uma pergunta, né Sobre despertar Teve muitas perguntas Sobre despertar Na ICS Blue S E a dele Ela tange Todas as características Dos frutos, né Todas as As nomenclaturas de frutos Para Mestre Zoan E o que mais? Logia Vamos lá, ó Pergunta simples O despertar Possui um padrão Vamos ver Zoan seria sempre A irracionalidade E forma híbrida Definitiva Igual foi visto Em Impel Down Eu creio que sim O Crocodile Diz que aquilo era Zoan Por isso que eu acho Que o Chopper monstro É um Zoan Um Zoan Zoan é claro que é É despertado E o mais louco É que ele já tem controle Sobre o despertar dele Mas o Chopper Ter controle sobre o despertar Antes que o Ruf Sei não, hein Dois Para Mestre Seriam apenas Extensão do poder Para o terreno Fica Parecendo que é isso Pelos dois exemplos Que já tivemos Doflamingo transformando Casa, chão Tudo em fio E o Katakuri Também transformando O chão As paredes do mundo Dos espelhos Em mochi 3. Logia Seria a adaptação Do elemento da fruta Ao limite magnético Área do logpose Da ilha Essa lógica Talvez as características Das ilhas Do novo mundo São derivadas De batalhas De logias despertadas Como o Punk Hazard Evidencia que Aca e no Ikizaru Ambos estão despertados Pois é, cara Será que a Arabasta Ficou mais arenosa Depois da chegada De Crocodile Eu acho Que Crocodile Ele Ó O Oda Ele as vezes Peca um pouco Em parâmetro de poder Quando ele bota Doflamingo Muito mais forte Que um Crocodile Certo? Mas eu acredito Que o Oda ali Usou o golpes Do Crocodile Em Alabasta Que hoje ele pode dizer Ó galera Aquilo dali Foi despertar Ele não estava nem pensando Em criar Esse tipo de técnica Na época Mas quando O Crocodile Coloca a mão no chão Que tudo vira areia Até o chinelo do Rufi Quando eles estão lutando No palácio O Mizurufi Em torno do capítulo 200 O Crocodile O que é que ele faz? Ele transforma tudo em areia Então Talvez os Loguias Tenham A mesma propriedade Aí do Dos paramestres Despertados De transformar as coisas Agora eu fico pensando Goro Goro no Mi De Enel Como é o despertar disso? Transformar tudo Em eletricidade? A gente tem que ver A diferença de poder específico Galera Porque o Oda ele cria uns conceitos Tipo paramécia Né? Começa com Rufi Aí você vai vendo Outros paramécias Tipo bug Paramécia É a loucura Da cabeça do Oda Elementos Loguia Animais Zoan E o resto Paramécia Então a gente tem que ver Como cada paramécia Pode se comportar No seu despertar Acredito que tem um padrão Para Loguia Acredito que tem um padrão Para Zoan Mas paramécia Já pode ser diferente Certo? Então Por mais que o fruto do Katakuri O Moshi Esteja Apresentando o mesmo O mesmo tipo de despertado Do Doflamingo Da Ito Itonomi Do Doflamingo Isso não quer dizer Que a Gomu Gomu no Mi Vai ser a mesma coisa Bele? E vamos agora para a pergunta De Tiago Henrique Oi Capitão Você acha que a fruta do Kaido Possa ser uma fruta Zoan Do tipo Quimera? Como que falam Que o Titch tem? A Nekonekonomi Modelo no E Já que há um Yokai Demônio japonês Com esse nome Afinal Se o Kaido é tão poderoso Imagino que ele já tenha Despertado a fruta dele E por isso ele consiga Se transformar em mais De uma forma de Quimera E até uma forma Onde ele consiga Combinar animais O que seria A melhor explicação Para o apelido de Kaido Das sem férias Teve uma teoria Bastante viajada aqui Que eu acho que Quem estava vendo O começo da pergunta Mas depois deve ter Ficado pensando Aquele poder da absorção Estava aí no S-Blue S Recente desses aí 154, 153 E eu gostei muito Desse poder Eu acho melhor Do que essa justificativa De Nue, Quimera, etc PS também acho Que é uma explicação Para a imortalidade dele Talvez por ele Assumir várias formas De animais E ele possa ter Uma subabilidade De regeneração Assumindo a forma De um lagarto Por exemplo A teoria do rabo de lagartixa Que se reconstrói Aí ele vai reconstruindo Suas células no coração Pode ser Mas É Isso não livraria ele De se espatifar E virar papa Numa queda Era para acontecer Com o Kaido Com aquela queda Que ele Ele cai lá Da ilha do céu Até onde está aqui De Hawkins Apu E Kila Era para ter acontecido Com ele Sabe o que? O que acontece Com alguém Quando o overhaul De Boku no Hero Academia Toca Virar papa Mas não Diogo Dantas Olá capitão Vimos no atual capítulo Que o despertar da Akuma no Mi Do Katakuri Funciona da mesma maneira Que a do Doflamingo Dessa maneira é normal Pensar que o do Urufi Acontecerá da mesma forma Ou seja Ele poderá transformar Tudo ao seu redor Em borracha Como o Katakuri Está prevendo Todos os ataques do Urufi A única saída que vejo É que o Urufi Ataque desordenadamente Agora imagine se o Urufi Transformar tudo Ao seu redor Em borracha Despertando sua Akuma no Mi E além de ativar o Guia Force Com o Guia Force Sabemos que ele fica Quicando sem parar Por conta da sua elasticidade Assim ele poderá usar A borracha ao seu redor Para quicar aleatoriamente Por todo aquele espaço Aumentando a potencialidade Dos seus ataques E deixando o Katakuri Sem a possibilidade de percepção Além do que O Katakuri vai estar Quicando na borracha Então o Katakuri Ficaria muito louco lá Num terreno desestabilizado Tipo o que o Diamante Fez para o Kyrus Lá em Dres Rosa No campo dos girassóis O Katakuri Ia ficar muito louco E o Urufi Se aproveitando Para virar uma bola de pinball Quicando louco lá Quicando mais ainda Do que ele já quica Quicando pelo mundo Dos espelhos E batendo nele Olha aí A pergunta de Eriks Regis Carneiro Fala capitão E curadoria Beleza? A curadoria respondeu De leve na neve Relax no durex Avontes no bronx Eu tenho uma teoria Sobre o despertar do Urufi Com o último capítulo Descobrimos que o despertar Pelo menos das paramércias É o mesmo Para todas as frutas Mas quem disse Que o despertar Não pode ter técnicas Exclusivas para os usuários Eu tenho uma teoria De que o despertar do Urufi Vai permitir que ele se vulcanize Isso aumentando A resistência dele A rasgos Além de aumentar a resistência A calor No caso de uma futura batalha Contra o Akainu Rasgo tu tá pensando No caso da estocada Da lança Do tridente Do katakuri né Borracha vulcanizada Volta mais rápido A sua forma original O que poderia aumentar O que poderia aumentar a velocidade Dos combos do Urufi E poderia aumentar o tempo Do Gear 4 Se ele se vulcanizasse Dessa forma Espero não ter viajado Abraço a todos Um aos 200k E tchau Ó Não viajou não cara Sempre As ideias de vocês São importantes Para a gente colocar Em paralelo Ver aí né O que pode acontecer O que a gente pode descartar A gente as vezes Funde uma ideia Com outra Fusão de ideias Para criar uma outra Então é bem legal Sempre pertinente E agora Meu Deus do céu Diego Costa de Almeida Mandou uma bíblia Vou até gravar outro vídeo Precisei beber água Aqui Diego Sua pergunta Viu meu filho Quer ser escritor É Vamos embora Olá meu Deus Curadoria Olá tudo bem A curadoria Ele respondeu Gostaria de primeiramente Mandar um beijo Um abraço Um aperto de mão E contatinhos do Whatsapp E a moça dos spoilers Do site Alblue Olha a minha Ana Laura Marco Arranjou do Pretender Pode deixar não A minha do meu bando Meu irmão Ah pera aí E para você que também está Galudo Quero dizer No embalo Como nosso amigo aí Aproveitamos para reforçar Venha para o QG E essa curadoria falando E o Ajude a crescer ainda mais Ele quebra ganhos Com tatinhos De todas as garotas No grupo do Whatsapp Que está bombando Oferta válida Até o final de outubro Com tatinho das meninas Sou capitão E irei proteger Minhas tripulantes Saiba que possui Grande apreço Por vossa senhoria Miss Marcon Ah Aí foi o cara da pergunta Diego Agora Segura a inspiração E se liga no textão Capita Segundamente Trago uma pergunta Teoria que pode ser Uma previsão spoiler Do 883 Eita Decida aí amigão O SbS É o previsão A curadoria é sempre pertinente E que pode subverter A perspectiva que temos Da batalha Katakuri vs Rufy Perdão pelo textão Quem perdoa é Deus Aqui nós mata A curadoria é a última Menino Olha a pergunta do cara Vou até beber mais água aqui Cuspe aí na câmera E se na verdade Uma cabe para evoluir mais rápido Dando um desenvolvimento Mais ligeiro a obra A gente já tem isso Com o Zoro e o Mihawk Não tem nada a ver O Katakuri semestre do Rufy Tô arretado com a tua pergunta E ainda é grande E ainda quer pegar os contatos Da menina Não pode Como é sempre o Cito Samurai X Kenshin vs o 13º Rikô Seijururiu No qual o Kenshin aprende A técnica suprema do seu estilo Yoga vs Kamos Mas aí era algo Já contextualizado antes Em Sanseya O Ushihai Itachi vs Ushihasasuki Entre outros Tudo contextualizado antes Chega do nada Vê que quebra clímax Katakuri Eu sou seu pai Não, não é da TV Mas eu sou o seu mestre O seu pupilo Não, não No caso do Rufy vs Katakuri Mas vamos ver a ideia Katakuri demonstra o tempo inteiro As limitações das técnicas de Rufy Ele sempre anuncia seus ataques Fala constantemente Do seu hack da observação E no mangá 882 Ele até explica E usa uma técnica similar A do Dol Flamingo Para dizer É porque eu uso As minhas habilidades despertadas E já mencionei aqui Que ele diversas vezes Poderia ter acabado com a luta E deixa o Rufy Sempre se recuperar e fugir Que ele não previu Que o Rufy falaria Com sua tripulação Se eu estiver correto Peço que preste atenção Se ocorrer um flashback Do Katakuri No mangá 883 e 884 Afinal até agora Não sabemos nada Do Katakuri Sabemos que ele Nunca deitou suas costas no chão Eu teorizo Que o Katakuri Possa estar guiando o Rufy No intuito De que ele possa No futuro Derrotar a Mama Afinal o arco Deixou claro Que os filhos temem a Mama E o Katakuri Para a Big Man Não é ninguém Mesmo sendo Seu mais forte general Como mostrado no casamento Katakuri Você é apenas um filho Isso é o que a Big Man fala E se ele quiser Na verdade derrubar a Mama Não, não, não Dessa forma O hype da Brulê Se torna mais significativo Na construção da personalidade Do Katakuri O que acha Um super abraço Ó Não, véi O Katakuri mesmo Ele foi pro Sunny Pra se certificar Né Que o Rufy Ele vai ser Uma grande ameaça Pra Mama um dia Ele quer proteger a Mama Ele não tem nada a ver Isso não, véi Olha e sei não Eu sei que tu construiu Bem tua ideia Eu vou fazer um testão Que dá luz Pelo meu coração Foi isso que tu fez Mas Eu achei viagem A galera da curadoria Até colocou aqui Com cifra I wanna love you Entry to ride Muito bom galera Muito bom Deixa eu mostrar aqui Pra você Como tá Ó Cadê? Vai Ó Com cifra Ó Ó Nós Que essa brisa aí Também Pai Muito bom Voltando aqui Para o angulo normal Agora vamos para as perguntas Da galera do que Menino Esses S-Bluers Estão de um jeito Que acaba a minha água Todinha Boa noite curadoria Capitão Tudo beleza Capitão curadoria Já tenho uma dúvida Tem muita gente cogitando Que o guia 50 Cogitando o guia 50 Mas todos os guias Exceto o guia 3rd Do Rufi Tem inspiração Em alguma coisa Que ele viu Por exemplo O guia 2nd Ele se inspirou No soro Da CP9 Uma das 6 técnicas De Rokushiki E o guia 4th Ele se inspirou Nas bestas Que ele enfrentava Na ilha Que ele treinou O que eu estou tentando dizer É que eu não vejo Nenhum sentido Do Rufi Mostrar um guia 50 Do nada Eu vejo muito mais sentido Do Rufi Despertar O que você acha Capitão? Pois é que o guia 50 Ele pode mostrar Do nada Porque veja só O guia 2nd Foi do nada Mas aí ele contextualiza Eu aprendi Vendo vocês Vocês dão 10 pisos No chão 10 passadas No chão Antes de se mover rápido O guia 3rd Talvez tenha vindo Dos gigantes Ele só querendo Botar A no osso Pra ficar com o bração O guia 4th Beleza Veio do nada E a gente sabe Que foi das ilhas O Oda não vai dizer Galera Eu treinei Com não sei quem Por isso tem o guia 50 Não O guia 50 Ele tá guardado Pra um momento De clímax E aí quando ele usar Aí a gente vai saber Qual o contexto Se ele aprendeu Entre Holy Cake e o Wano Se ele aprendeu Depois de Wano Pode ser que ele não use Guia 50 Contra Kaido Mas enfim Rodrigo Sidraque Manda aqui E eu nem falei Essa pergunta Que eu acabei de ler Foi de Moisés Assunção Narciso Quase que eu não leio O nome do coitado Rodrigo Sidraque Fechando aqui Pra não ser Se é o nome certo E Sidraque Aê Sidraque Tava sumido Sidraque Vendo tudo lá no QG Vendo os vídeos Mas não tava participando Tava com saudades De você cara Muito saudade Ele manda aqui Aê galera do Ablui Curadoria Sidraque na área Bem, estamos pensando aqui Estava pensando aqui Com meus botões O Wanda disse que ainda Em 2017 Já veríamos algo de Wano Mas agora temos Todas as forças Do Chapéu de Palha E todas as forças Da Big Man Se dirigindo a Ilha Cacau Será que após Do Luffy derrotar Charlotte Katakuri Sim seus modinhas Ele vai enfiar As costas dele no chão Ele se dirigindo A Ilha Cacau Haverá uma guerra Entre as duas forças Digo isso pois Mesmo que a Big Man Como o Bolo e o Jumai Ainda tem uma série De personagens fortes Como a Smurthy E se isso ocorrer Acho que esse arco Não acaba esse ano Um forte abraço Rolly Cake Não acaba esse ano não Olha o ano do Zoro Que foi Tu é fã Tu é fã do Zoro Tu também Bichinho Tá triste né Ah Matheus Mas o ano do Zoro É 2018 Calma Não ia ser 2017 Então cara Eu acho que Rolly Cake Independente disso Que tu disse Concordo com o que tu disse Mas independente disso Só ano que vem Sabe por que? É o vídeo que eu vou mandar Acho que amanhã Tá chegando pra vocês Do que eu tô prevendo Pra em torno do capítulo 900 Até o capítulo 900 O que é que a gente tem aí? Uns 18 capítulos Tem uns 4 3, 4 por mês Só tem mais 2 meses Vai ter uns 10 capítulos ainda Esse ano no máximo Ou seja Vai até o 8, 9, 3, 8, 9, 4 De One Piece Isso ainda tá em Rolly Cake Pra mim Mas A gente comenta O pós-Rolly Cake 900, 901, 902 Nesse próximo vídeo Que eu quero fazer Muito obrigado A todos pelas perguntas Muito obrigado A seleção da curadoria Sempre pertinente Belezinha? Grande abraço Para todos Espero que vocês tenham gostado E até a próxima! Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O AllBlue a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do AllBlue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada Dá